Tá difícil continuar, não dá mais pra disfarçar O meu sonho se desfez, eu perdi mais uma vez Outra porta que fechou, outro plano que falhou Tantos anos eu tentei, onde foi que eu errei? Procurando em cada canto Um sinal que me traga esperança e a fé de quando era criança Duvidando, tropeçando Mas no fundo eu ainda acredito que o final ainda não foi escrito Tanto tempo eu esperei, tantas milhas caminhei E não saio do lugar, quando é que eu vou chegar? Em cada esquina os meus medos vão esticando os seus dedos Mas eu continuo aqui, não me deixa desistir Procurando em cada canto Um sinal que me traga esperança e a fé de quando era criança Duvidando, tropeçando Mas no fundo eu ainda acredito que o final ainda não foi escrito Acreditando Acreditando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Procurando em cada canto Um sinal que me traga esperança e a fé de quando era criança Vasculhando, acreditando Que no escuro ainda acho uma bela Fecha a porta que eu abro a janela Tá difícil continuar Não dá mais pra disfarçar O meu sonho se desfez Eu perdi mais uma vez O meu sonho se desfez O meu sonho se desfez iał